Música 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 Como ele, eu quero ser quem nasce Aqui está o fim Celebrando o quarto aniversário Por lágrimas de piscina E em torno de formação A paz da paz da paz E hoje está esperado a frio Puro sombra da marina E ojo do jovem do aniversário Puro guardias personales E oficiales de formação E ojo do jovem do aniversário Pura sombra Sim elezará Não tem espuma Sim ele federal Gente para sobrar Sim elezará No tem fome Ásima deipro E hoje está esperado a frio Silví o aniversário Cresco de prensado Contigo somos todos формeras e paz 어디로 seguir su partida E a chegue para o ataque O que é que eu te sau esse lugar todo De ser feliz Se te coupe o topo de calma Trae toda a mulher com as palmas 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 Não te deixes engañar No que pareces moço Não te deixes engaçar No que pareces moço É o amor só O sexo que é um amor só como um prazo É o amor só o sexo que é O amor só como um prazo Decirte que é que eu te dize Que é que eu te amo Que eu te amo E dizem que não vai ser Palavras, palavras, palavras Palavras, dizem que não vai ser E dizem que mentiroso é sempre Mentiroso, que mentiroso é sempre É mentiroso É mentiroso, é mentiroso É mentiroso é sempre É mentiroso Eu sou eu para a pareja Vou viver o momento para entender o destino Vou escutar em silencio para encontrar o caminho E para que chorar, mas que se esquece Se não é uma pena se esquece E para que chorar, mas que se esquece